O Caicó em Foco hoje conta pra vocês que são nossos telespectadores uma história muito especial Uma entidade aqui filantrópica, voluntários que fazem esse trabalho já há dois anos em Caicó E a gente tem o prazer de mostrar essa história pra vocês Aqui em Caicó um grupo começou a fazer o trabalho de ecoterapia E nós estamos aqui hoje pra saber como é que funciona essa ecoterapia aqui na nossa cidade Voluntários, profissionais, pessoas que vêm aqui de outras cidades Famílias que trazem suas crianças que tem deficiências E como a gente já ouviu aqui de algum deles Essas crianças vêm evoluindo a cada dia com esse trabalho realizado em Caicó Então você hoje vai ficar sabendo desse trabalho maravilhoso que é feito aqui em Caicó da ecoterapia A ideia da ecoterapia foi na intenção da criança deficiente Porque eu faço parte da coordenação do CERM, o centro especializado em reabilitação aqui no município E a gente só tinha a parte da fisioterapia motora Então a gente teve a ideia de fazer esse projeto de extensão da ecoterapia E vem evoluindo cada vez mais A gente começou em 2020 Paramos devido a pandemia Mas agora do ano passado pra cá a gente vai só crescendo A gente formou a associação, cadastrou esse ano E em janeiro agora a gente conseguiu Graças a Deus tivemos a ajuda de colaboradores, amigos Que apoiaram a gente nessa ideia E tá dando certo Vocês hoje recebem crianças não só de Caicó Tem uma ideia de quantas crianças e de quais cidades vocês estão recebendo hoje? Hoje é numa faixa de uns oito municípios Que mandam suas crianças pra esse tipo de terapia Nas terças e na quinta-feira E como é que vocês sobrevivem, Tatiana? Porque vocês começaram aqui de forma voluntária, né? Realmente ajudando crianças, como você já falou Mas hoje vocês estão sobrevivendo de que forma? Pronto, desde que a gente começou a gente vive de doação, né? Como a gente conseguiu cadastrar agora A gente somos uma associação filantrópica Então a gente tem os sócios colaboradores Você que tá em casa me assistindo, quiser fazer parte Ajudar nesse projeto Porque é de extrema importância mesmo E o benefício é inúmero A gente tem o carnezinho, né? Tem todo o cadastro da pessoa que quer participar E todo mês que puder ajudar com 5, com 10 Vai ajudando com a ração do cavalo Qual o telefone de contato pra quem quiser de repente ajudar de outra forma? Conversar com vocês pra saber mais informações? Pronto, o telefone de contato é o 9814-0320 Que é o meu mesmo, certo? Conversar aqui com o Tota Que é muito conhecido em Caico Como Tota do Bolo Ele que é o tratador dos cavalos, animais Que Tota cria Eu acho que a primeira pergunta que a gente tá assistindo faz Mas esses animais, esses cavalos São mansos mesmo pra lidar com essa criança E a gente tá vendo que vocês têm todo um carinho, né? Com os animais Antes de realmente colocar a prática aqui dos exercícios Antes de tudo eu quero agradecer a vocês Por ter vindo filmar aqui a gente Pra gente mostrar o trabalho da gente E quero dizer que os meus animais aqui Todos, todos são de confiança Porque vocês sabem que animal é animal Não é igual a gente, né? Mas esse aqui, olha Eu passo a mão por todo canto Passo a mão pelos peitos dela Eu passo a mão pelo rabo Isso aqui nós passo o saco nela Isso aqui é pra criança mesmo, os especiais Aquelas crianças que não tem como sair de cima de um cavalo Se ele pular Então tem que ser dessa qualidade E como é que você se sente Sabendo que o trabalho seu, da sua família, né? Hoje, traz assim, a evolução pra muitas crianças Não só de Caicó, mas da região Meu amigão, eu vou lhe dizer De todo coração, eu me sinto realizado Por ter plantado uma sementezinha Que não tá construído nem concluído do jeito que eu penso Mas o LCS já foi feito, não sabe? Muita gente, muita gente já tá chegando perto de Tota E dando uma ajudinha Tem bastante amigo E eu tenho certeza que cada vez mais vai melhor Porque hoje, quem tem coração Quem tem e gosta de ajudar Não tem igual esse trabalho que eu faço Porque você vê uma criança dessa aqui, ó Daquela ali, ó Chega que é um amor Quando chega, me abraça Eu me sinto realizado É, realmente é muito importante, né? A gente vê a evolução da criança Em relação de postura De conseguir andar Nós que somos mães de crianças eficientes Nós temos sempre que estar lutando a cada dia, né? Então quando aparece uma oportunidade dessa A gente tem que correr atrás Ela gosta, ela adora estar aqui com o seu Tota Com o Tati, com os terapeutas Com os animais Então é de ser uma importância pra gente Há quanto tempo que você já está praticando com a Cristela? A Eco já há um ano Um ano, né Tati? Mais ou menos E nesse um ano Você mesmo já falou Que tem uma diferença É uma evolução surpreendente Vamos conversar aqui com a Beatriz Mãe do José Miguel Que inclusive é a primeira vez que está vindo Também de cruzenta, Beatriz? Daqui do Caicó mesmo Sim, de Caicó mesmo Então é a primeira vez Que o José Miguel vai participar da aula aqui da ecoterapia É, foi muito esperado esse dia Pra ver se melhora mais o desenvolvimento dele Postura, andar, equilíbrio Que ele anda cambaleando ainda Mas com fé em Deus Com o começo da ecoterapia Ele vai melhorar muito Você já escutou de outras mães A gente acabou de entrevistar um aqui Um ano depois é totalmente diferente Então essa é a sua expectativa também Que o José Miguel possa Se Deus quiser Ele possa evoluir bastante O que é que acontece com as crianças Que participam da ecoterapia Os benefícios Enfim, que é a evolução Que cada criança tem Ao vir pra cá Na semana Uma ou duas vezes por semana Participar desse projeto A ecoterapia Ela traz inúmeros benefícios Pra quem é o praticante Primeiro A gente trabalha postura Trabalha o andar Porque a marcha do cavalo É muito parecida com a marcha do ser humano Então quando a gente vem fazendo esse trabalho Da marcha Em cima do cavalo Fica mais fácil Pra o praticante Ele entender Como ele deve Dar cada passada No próprio Forma de andar Né? O cavalo Por ele ser um animal Ele traz todos os benefícios também Do tratamento do tratamento com animais Com problemas motores Com problemas apenas de equilíbrio Crianças com TEA Pra ter essa socialização Mesmo que seja Da início com o animal E com o ser humano Porque a gente também trabalha em equipe Pra ter uma sessão de ecoterapia Pra ter uma sessão de ecoterapia Sempre tem que ter o guia Que é quem vai puxando o cavalo E dois profissionais na lateral O responsável pela terapia E o outro Que vem nos dando o auxílio Pra se acontecer algum acidente Porque o animal é imprevisto Né? A gente conseguir retirar a criança Do cavalo Mas nunca aconteceu aqui A gente A gente faz questão De sempre ter a equipe Por segurança, né? Os profissionais que trabalham São fisioterapeuta Qual é a equipe? Como é que é formada? Aqui a gente trabalha Fisioterapeuta Fonoaudiólogo E psicólogo Hoje nós estamos aqui Só fisioterapeuta e psicóloga Mas a gente insere também Tratamentos com a Fono Com o terapeuta ocupacional A equipe mínima É fisioterapia Psicologia E o equitador Que é o guia Que puxa o cavalo Mas a gente pode inserir Todos os outros profissionais Que queiram fazer um tratamento Relacionado ao cavalo Quando a criança tem mais dificuldade De fazer um atendimento ambulatorial Aqui é uma riqueza Pra gente conseguir Fazer com que ele tenha Essas evoluções De equilíbrio De empatia E inúmeras outras, né? E você que ficou interessado Em saber mais informações Até também onde fica localizado Fica aqui Ao lado da Central do Cidadão No bairro Mainardi Em Caicó Fica aqui no botão 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 Fica aqui no botão